Glória a Deus, aplaudam a Jesus, palmas com glória, palmas com aleluia, palmas com glória, aleluia, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, com glória, com aleluia, glória, aleluia, aleluia, e glória. Nunca dê palmas vazias, dê palmas sempre preenchidas de... Pronto, é desse jeito, palmas pra ele. Eu quero externar a alegria e louvar a Deus por estar aqui fazendo parte desse projeto que nasceu no coração de Deus, o culto da roça, aqui no estado de Goiás, Goiânia. Deus abençoe a todos vocês, essa produção de excelência, a vida da Esté, a vida do pastor Manuel, os pais de Esté. Já chamei a mãe de Esté de manhinha, eu digo, manhinha, minha dó da manhinha. O cantor ali já me encontrei, eu falei, tu parece meu parente, preto. Os pretos se parecem, tu é meu parente, né? Aí eu louvo a Deus, tô bem em casa, bem em casa, e Jesus é maravilhoso, feliz em estar aqui de retorno. E nesta manhã, quero convidar a você, a escola Carte Pé, por gentileza, estava pedindo ao Senhor, vim assim com os pergaminhos, dizendo, Deus, qual dos pergaminhos, o que ministrava o teu povo? E Deus falou muito de libertação, muito de quebra. E assim, Espírito Santo, tô entendendo o que tu queres. Aí você vai lá, no livro do Atos dos Apóstolos, ou intitulado a quinta bibliografia, o quinto evangelho, ou história da igreja, ou livro do Espírito Santo, vai lá em Atos dos Apóstolos, por gentileza. Os meninos, já podem me dar meu, eu não vou de playback não, rapaz, a banda é muito boa, as meninas é bom demais. Então vamos lá, de novo, né? Aqui são os meus pregadores dos dedos, viu? Você se prega com os dedos e com as mãos, tá bom? Vai pregar com o dedinho até terminar, aí você já sabe que é meu ré menor com lá maior, né pai? Então vamos lá. Já sabe que é daquele jeito, então Deus te dá. Isso. Glória a Jesus. Ao vivo é isso, viu? Toca o menino. Toca a baixista. Segura. Vamos lá, qual é o livro? O livro de? Agora você vai lá no capítulo 12. Não vai ter cadeia. Não vai ter corrente. Corrente vai abrir. Cadê a barra? Cadê a barra? Te quebra o meu assunto, É da Jesus.